Bom dia a todos, bom dia a todas, sejam todos e todas bem-vindas ao nosso colégio. Hoje é dia 22 e nós estamos realizando a nossa reunião de orientação escolar para os alunos de informática e para os alunos da nova matriz curricular, que são os alunos de desenvolvimento de sistemas. O Cotil é uma escola pública vinculada ao Unicamp e a gente tem dois modelos, duas modalidades de ensino. Até 2020, a gente tinha o ensino técnico mais médio. Em função da adequação à nova base nacional curricular comum, nós passamos a ter o curso técnico integrado ao médio. Qual é a diferença? Por exemplo, quem está até na matriz do período até 2020, se reprovasse no médio e aprovasse no... Se aprovasse no médio e reprovasse no técnico, ele trancaria o técnico, continuaria o médio e depois terminasse e voltaria e concluiria o técnico. Hoje não, hoje ele é integrado. Ele reprova na disciplina do técnico, no médio, ele está reprovado, tá bom? E a modalidade concomitante subsequente, o pessoal que faz o ensino médio em outra escola, ou que já concluiu e vem para o Cotil fazer o ensino complementação técnica. Nesse caso, o aluno, para pegar o certificado do técnico, gente, ele deve apresentar a documentação necessária que comprova que ele concluiu o médio, tá bom? Então, ele pega o diploma do técnico mediante a apresentação que concluiu o ensino médio. Bom, então nós vamos falar da organização do horário, por gentileza. Isso. Então, nós temos aí duas situações que a escola está vivendo. Nós temos uma nova matriz curricular, que vem de acordo com a proposta do governo federal, que a partir de 2021, nós entramos, então, com uma nova matriz curricular. E nós temos uma matriz curricular que vigorou até 2020, para quem entrou em 2020, e que deve permanecer até esse pessoal concluir o curso. Então, em função disso, nós temos, nós tivemos que ter uma adequação na nossa escola, no nosso horário e na organização das turmas. Pessoal, não foi tirado da caixa de Pandora essa organização, tá? Foi pensada, foi muito trabalhada, e foi no que conseguimos chegar para que a escola possa funcionar. E eu não estou pensando no aluno. Eu tenho que pensar nos alunos. O Cotil é uma escola de formação técnica. Como formadores de profissionais, futuros profissionais, nós temos que pensar na melhor organização para atender todas as necessidades dessa formação, tá? Em função disso, que nós tivemos essa adequação. Eu gostaria muito, não que vocês aceitassem, mas que vocês entendessem que não é algo que partiu do sonho que a direção teve e implantou. É algo que foi trabalhado e que vem sendo trabalhado desde novembro. Horário das aulas dos primeiros anos. Eles entram às 7h35, sai 11h55, tem um intervalinho, às 9h05, de 10 minutos, e um intervalo às 10h25. À tarde, às 13h, às 18h20, com dois intervalos. Um de 10 minutos, às 14h45, e outro de 25 minutos, às 15h40. horário das aulas dos segundos e terceiros, que estão na antiga matriz curricular, permanece igual, das 7h30 até meio-dia, com intervalo às 10h20, e das 13h10, às 17h40, com intervalo às 15h40. Tá? Bom, pode passar, por favor? Nós temos a questão da educação física. A educação física, ela é ministrada no horário das aulas, portanto, nesse momento que estamos com a moto, os professores irão postar as atividades, e vocês irão realizar essas atividades. Quando retornarmos? A gente tem alguns protocolos para a educação física, e em função de segurança e conforto para a prática da aula. Vocês serão orientados, como sempre, e irão cumprir, como sempre, esse protocolo, né? de segurança e de conforto para que se pratique a atividade em educação física. Próximo. Pessoal, nós temos todas as informações no nosso site. O nosso meio de comunicação é o quê? O e-mail que encaminhamos para os alunos irresponsáveis, e também as informações que nós colocamos no site. www.potil.nicamp.br E aí é importante que vocês naveguem, que vocês busquem as informações. Então, nós temos aí, quando você entra no site, você tem essa barra, né? E aí, nessa barra, você vai ter o quê? Institucional. Ele vai ter o contato institucional dos profissionais, dos professores, das supervisores. Acadêmico. Acadêmico que tem toda a informação para o aluno. Sobre secretaria, solicitação de documento, estágio, biblioteca, calendário acadêmico, para acompanhar os eventos, horário das aulas de 2021. Quando você entra, você tem lá o curso. Projeto integrador, que faz parte dessa nova matriz curricular. Nós vamos ter as atividades extras curriculares. O manual do aluno, que deve ser consultado, que deve ser lido. Os monitores. Essa página está em construção, porque os monitores assumiram o dia 18. Nós estamos organizando uma reunião com esses monitores. Estamos organizando o horário das monitorias, para que vocês possam agendar e ter todas as dúvidas sanadas. Então, aí é um meio de você fazer o agendamento dessas monitorias. Concursos, que é em função de vagas, de funcionários ou professores, de vicente, né? Que abre para a escola. O portal, que é o caminho para vocês terem acesso ao boletim escolar, que a Gabriela vai estar explicando, aos planos de avaliações, que são as provas, as avaliações que o professor irá trabalhar, o peso de cada avaliação e a data de cada avaliação. Lembrando que a avaliação não necessariamente é uma prova escrita. Uma avaliação pode ser um trabalho, pode ser um projeto, é uma maneira que o professor vai analisar o seu desenvolvimento da disciplina dele. Os sistemas, né? Que é o acesso ao classroom, ao meeting, e também acesso ao e-mail. Exame de seleção, que vocês, nesse momento, né? Não há mais a necessidade, nesse momento. Próximo. Então, no calendário acadêmico, pessoal, vocês vão ter o mês, as vezes a semana, as datas, todos os eventos que irão ocorrer naquela data. Os quadrados coloridos, eles têm uma legenda no final do calendário, tem uma legenda. Fiquem atentos aos eventos, nós temos vários eventos, de primeiro e segundo semestre, tá? Participem desses eventos. Próximo. Então, nós temos aqui, no primeiro semestre, esse momento de acolhimento, porque vocês, alunos novos, e vocês, alunos que estavam distantes, que ficaram distantes em 2020, vocês têm que criar a consciência que vocês pertencem ao cotínio, né? Vocês têm que receber a orientação de como vai desenrolar esse ano. Então, nós temos a proposta, ainda nesse primeiro semestre, de encontros virtuais que buscam a formação do aluno em seu, na sua questão cultural, no seu conteúdo, na sua formação técnica, para que possa ser um profissional que venha cumprir todas as expectativas do atual mercado do trabalho. Já iniciamos no primeiro semestre, pensando no vestibular, que os terceiros anos irão realizar, com o simulado de redação. A escrita científica, para todos, principalmente para quem está chegando, para aprender a fazer uma redação técnica, seguir normas. A gente sabe que os professores de língua portuguesa trabalham, de redação trabalham isso, mas é necessário também a gente enriquecer essa formação. Simulado virtual, para os alunos das disciplinas do ensino médio, ou, para quem está chegando agora, da base comum. Qual é a matéria que cai no simulado? A matéria trabalhada no semestre pelo professor. Vale de zero a um ponto, na média. No segundo semestre, pode mudar, por favor, nós continuamos com o simulado virtual, ele compõe a avaliação do aluno, até um ponto, para as disciplinas do ensino médio, ou para as disciplinas da base comum, para quem está entrando agora. Temos vários encontros virtuais, de formação técnica, pensando na questão da saúde mental, dos nossos alunos, e em inúmeros eventos, consultem para os terceiros anos, buscando a preparação, a tranquilidade, para o exame do vestibular do Enem. Então, nós temos, desde oficinas, até simulados, em que colocam o aluno numa situação de treinamento, de formação para o exame do vestibular. E nós temos também o tubo de inclusão, porque nós trabalhamos com respeito à diversidade. Então, é necessário a gente fazer o entendimento em que todos nós somos, dentro das diversidades, todos somos iguais. e é preciso respeitar essa diversidade, essa individualidade. Próximo. Aí nós temos a organização das turmas. Então, para os primeiros anos, o que a gente já observa? Olha lá, na sexta-feira de manhã, eu peguei aqui um exemplo de edificações, para o slide. Então, nós temos mecânica de fluidos, duas aulas, depois inglês, inglês é da base comum, ou do ensino médio, e mecânica de fluidos é do técnico, ou itinerário formativo. Então, o que acontece? Elas estão todas integradas. Próximo. Para os segundos e terceiros anos, nós vamos ter essa mesma organização. Nesse momento, gente, isso não foi tirado da caixa de Pandora. É uma necessidade, a demanda que nós estamos vivendo. Nós temos laboratórios que foram reestruturados. Nós temos laboratórios que foram inaugurados. E isso não pode ser um elefante branco. Os laboratórios têm que ser de acesso a todos. Porque nós precisamos pela formação técnica de vocês. Assim como pensamos nós nos preocupamos com a formação básica para que vocês possam dar continuidade à sua qualificação profissional. Então, é uma organização, gente, que nós tivemos que buscar em decorrência da demanda que nós vivemos hoje. Reforço. A escola não tem que pensar no aluno. A escola tem que pensar nos alunos. Bom? Próximo. Questão de aprovação. Para quem está chegando agora, a nossa média, gente, ela fecha no semestre. Então, tem escola que é bimestral, tem escola que é trimestral, a nossa escola é semestral. E os nossos cursos são anuais. Então, a cada semestre, após realizar, no mínimo, três avaliações avaliações que estão lá no plano de avaliação do professor, o aluno vai ter, então, sua média concluída. Para a formação técnica, soma-se as notas com os seus devidos pesos estabelecidos pelos professores e divide por dez. Para a base comum ou o ensino médio, soma-se as notas com pesos atribuídos pelos professores, dividido por dez, vezes nove, mais o simulado. Por que vezes ponto nove? Porque a nota, ela vale de zero a nove e de zero a um para a forma dez é o rendimento do simulado. Próximo. Sobre o simulado, a professora Regiane vai dar as orientações. Quando eu estou aprovado? Quando as minhas médias do semestre somam doze pontos. Pode ser cinco, sete, pode ser sete, cinco, tem que somar doze pontos. Quando eu tenho frequência igual ou superior a setenta e cinco. E agora, prestem atenção, né? Vocês estão, vocês estarão sendo nesse momento remoto acompanhados e o professor vai fazer chamada e o professor vai atribuir falta, ausência. Mas não pode. Gente, a ausência, ela não pode ser computada para reprovação. mas ela pode ser computada para que a gente possa acompanhar o aluno. Nós estamos com o setor, uma sessão sócio-pedagógica sendo montada na escola. Nós temos uma coordenação pedagógica, tem a direção de ensino. Nós precisamos acompanhar vocês. Qual a dificuldade? O que está acontecendo? Então, a gente tem que criar as condições para que vocês possam estar acompanhando esse processo de ensino aprendizado. Então, as faltas do período remoto não serão computadas para reprovação. Conselho de classe, o aluno fez tudo, fez recuperação, não conseguiu média, ele está reprovado. quando ele vai para o conselho de classe, o conselho de classe vai ter um olhar pedagógico a esse aluno, vai analisar quais são as condições desse aluno, se eu mantenho essa reprovação ou se ele tem condições, se eu desenvolver um trabalho junto ao sócio-pedagógico, no próximo ano ele tem condições de seguir essa série. Então, isso vai ser analisado. O conselho de classe analisa, passa ou analisa e confirma a reprova do aluno. Próximo. Recuperação. Como que funciona? Tem professor que faz a recuperação constante ao longo do semestre. Mas a recuperação, ela deve ser acompanhada pelo professor? Sim. Mas, obrigatoriedade que a direção acompanha é a recuperação final. Fechou o semestre, a média é 6 no cotil. Se você tirou 5, você vai para a recuperação. Se tirou 7 na recuperação, você somou 5 mais 7, 12 dividido por 2, sua média é 6. Se você vai para a recuperação com 5 de média, tira 4, a sua nota mantém 5. A recuperação é para ajudar o aluno se recuperar. Então, ele mantém a média do semestre quando a recuperação for menor que a média. A mesma coisa acontecendo com a recuperação anual. Então, na recuperação anual, seu aluno vai para a recuperação, tirou mais, soma se divide. Tirou menos, fica com a nota da média do semestre. do aluno, desculpa. Então, nós temos, próximo, essa questão da recuperação. Nesse momento, então, a supervisora Gabriela, ela vai estar orientando vocês quanto ao sistema acadêmico. Parece bastante atenção, porque ela vai falar sobre também o plano de avaliação. Pessoal? Bom dia, todos e todas. Vou mostrar para vocês alguns documentos importantes que vocês vão ter acesso pelo portal do aluno. Os alunos segundo, terceiro ano já têm esse acesso. Os alunos que se matricularam agora, em breve, vocês vão receber a senha, as orientações pessoal do TIC, da informática, para acessar. Esse primeiro documento é o boletim escolar, então ele traz por semestre as informações para vocês. Então, para cada semestre vocês vão ver por disciplina a média semestral do aluno, a média da turma, quantidade de aulas dadas, quantidade de faltas e a porcentagem das faltas. No final, aparece o resultado final, ali em vermelhinho, a média final, que é a média anual do aluno, e o resultado de cada disciplina, se ele foi aprovado ou reprovado. Ali no final, aparece a frequência geral, que é a frequência de todas as disciplinas, e embaixo a legenda para vocês poderem analisar o boletim, com cuidado, entender cada coluna o que significa. Esse documento, ele só fica disponível no final de cada semestre. Enquanto isso, Carol, pode passar, por favor? Vocês vão ter o acesso ao boletim de avaliações. Então, durante o semestre, esse é o documento que vocês vão utilizar para acompanhar o seu rendimento. O professor, ele vai postar ali as avaliações, é no mínimo três por semestre, mas pode ser mais que três, tá? Então, o professor vai colocar o nome de cada avaliação, a data prevista de cada uma delas, o peso que o professor vai atribuir para essa avaliação e a sua nota. Então, à medida que vocês vão fazendo as avaliações, o professor corrige ali nesse documento que ele vai colocando naquela coluninha que está escrito nota, que vai aparecendo a nota de vocês. E aí também aparece a nota média da turma. Embaixo aparece as aulas dadas, porcentagem de falta e a média da disciplina. Essa média da disciplina, na primeira coluna é do aluno, na segunda da turma, e ela é feita com o cálculo, então, baseado nas notas e no peso atribuído para cada avaliação. Pode passar, Carol, por favor? O outro documento que vocês vão ter acesso é o controle da frequência de vocês. Então, é o diário de classe, ele vai aparecer aí na primeira linha apresenta o mês, na segunda apresenta o dia de cada mês que vocês têm aquela aula e isso é por disciplina, tá? e embaixo de cada dia e mês aparece um pontinho que significa presença ou a letra F que é a falta de vocês naquela aula. E aí, no final, tem a coluna total de faltas, né, total de número de faltas que vocês tiveram naquela disciplina. Pode passar, Carol. A solicitação de documentos é sempre feita pelo site do Cotil. lá na página inicial tem um botão, um ícone que chama solicitação de documentos, é só entrar lá, clica lá e aí aparece um formuláriozinho para vocês preencherem e solicitar. Os alunos são ativos que estão estudando, o documento que vocês mais precisam, mais solicitam, é o testado de matrícula. os alunos que fizeram agora a matrícula já receberam, no ato da matrícula mesmo, os demais podem solicitar também. Esse documento, ele tem validade de um semestre, então, por semestre, cada aluno pode solicitar gratuitamente um atestado de matrícula. A gente frisa a importância de vocês tirarem cópia e guardar bem esse documento, porque caso o aluno precise de outro documento, dentro do semestre, é cobrada uma taxa de segunda via. O próprio sistema identifica pelo RE, pela regia do aluno, que foi já solicitado uma via, ele está solicitando outra dentro do semestre, e ele já traz a mensagem da cobrança da segunda via, tá? Pode passar, Carol? Estágio também tem na página inicial do Cotil um e-connection estágios, é esse link que vocês estão vendo também. todas as orientações e informações que a gente apresenta e que a gente todas as regras que a gente traz para o estágio é baseada nessa lei do estágio, tá? Não é regra do Cotil, é baseada na lei. Lá tem um ícone que chama dúvidas, vocês podem entrar e ler nessa parte aí, quase todas as dúvidas são esclarecidas. Se ainda assim vocês leram e tem alguma dúvida que não ficou claro, vocês não entenderam, podem entrar em contato com a gente manda e-mail que a gente vai esclarecer para vocês, tá? O estágio ele pode ser iniciado durante o curso para vocês que são alunos do diurno é mais difícil por causa da carga horária de aula o dia todo, mas pode sim começar durante o curso mas não pode concluir antes de terminar o curso. Então o estágio ele pode começar no segundo ano ou pode começar no terceiro ano mas não pode acabar antes do final do terceiro ano. uma parte muito importante é que os documentos de início do estágio tem que ser entregues ou agora nesse momento de pandemia a gente está recebendo por e-mail mas tem que ser enviados ou entregues na secretaria para ser regularizado. A gente confere todos os dados se tiver tudo certo o diretor assina e a gente devolve esse dado. É a partir disso que o estágio está regularizado na secretaria. se isso não for feito se esse documento não for entregue ou enviado o estágio não é contabilizado. Já tivemos casos de aluno que dois três meses depois teve até um caso que o aluno fez todo o estágio depois de entregar os documentos a gente não aceita essa carga horária de estágio não é válida. Aí o aluno tem que fazer novamente o estágio toda a carga horária tem que ser contabilizada de novo. Então tenham atenção com isso com os documentos de início de estágio. Para alunos que estão cursando ainda fazendo o curso ainda o máximo de horas são seis horas diárias trinta horas semanais e quando termina o curso pode estagiar até oito horas por dia. Pode passar Carol por favor lá também estágios nesse segundo ícone vocês vão ver as vagas disponíveis então todas as vagas que nós recebemos às vezes alguns professores recebem e encaminham para a gente tudo o que nós recebemos são disponibilizados divulgados nesse link então quem tiver interessado no estágio vai procurar no estágio sempre mantenham-se atentos a esse link tá? É isso obrigado. Pessoal bom dia novamente eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a dinâmica dos encontros virtuais tá bom? Mesmo que a gente volte presencialmente todos os encontros simulados palestras né e demais eventos aí do colégio eles vão continuar remotamente tá? Então qual é a dinâmica? Todos esses eventos concursos enfim eles constam no calendário acadêmico alguns dias antes do evento a gente encaminha para vocês um e-mail convidando orientando explicando um pouquinho sobre o evento e todos os eventos eles vão pedir inscrição que facilita aí a nossa organização alguns eventos são destinados a todos outros só primeiros anos ou segundos ou segundos e terceiros ok? Então esse é o primeiro passo nós vamos encaminhar o e-mail de divulgação para vocês embora já constem no calendário acadêmico do Cotil tá? Os e-mails pessoal nós vamos encaminhar através dos e-mails do nosso sistema acadêmico são os e-mails que vocês deixaram com a gente quando se inscreveram no Cotil quando fizeram a matrícula no Cotil tá? Então não é o Google Classroom não é o e-mail do Classroom é o e-mail que vocês deixaram registrados no nosso sistema acadêmico e aí o seu pai pode receber sua mãe ou o seu responsável vamos supor que você não use mais esse e-mail ou foi para o seu spam não tem problema o evento vai ser divulgado no site do Cotil tá? Então no site do Cotil o evento vai ser divulgado no banner naquela na primeira página claro né na parte da frente onde as notícias elas vão elas vão saindo tá? Então você clica na notícia já vai ser direcionada para o formulário de inscrição se inscreve são dados simples nome, RA, série, e-mail tá? E aí depois você recebe um outro e-mail de confirmação da sua inscrição no evento recebe também um e-mail de como ingressar nesse evento pode ser através de um link ou pode ser através da sala de aula que a gente coloca lá no seu Classroom igual vocês visualizam igual vocês visualizam no Classroom não tem as disciplinas então vocês visualizam assim também eu vi uma perguntinha se precisa trocar o e-mail né que consta na secretaria se você quiser atualizar pode encaminhar o e-mail por favor para secretaria arroba cotil ponto unicamp ponto br e pede atualização desse e-mail do sistema acadêmico que não é o e-mail do Classroom aí pode sim tá bom imagina Marcos enfim pessoal essa é a dinâmica tá bom pode passar por favor Carol pode passar por favor isso ó esse é o modelo então de como ficam as informações do nosso site fica lá no banner e essas notícias vão passando então aqui para quem quer se inscrever você clica em cima tá e aí você vai já é direcionada para o formulário se inscreve essa Olimpíada em específico está sendo organizada pela professora Carla então quando nós terminarmos as inscrições do dia 26 todos os alunos inscritos serão passados para ela e ela vai incluir vocês na plataforma da Canguru tá e ela vai passar todas as informações sobre a Olimpíada da Canguru aí para vocês ok esse convite pessoal foi para todo mundo tá então primeiro, segundo, terceiro, quarto atuando, diurno e noturno todo mundo pode participar e até o dia 26 então e a Olimpíada ela vai acontecer de maneira remota também, né online no dia 23 de março mas depois que nós fizermos essa inscrição de vocês na plataforma da Olimpíada que no caso é a professora Carla vocês receberão outras informações tá pode passar Carol, por favor pessoal a próxima notícia é sobre o curso de mandarim então quem é nosso aluno né desde ano passado ou retrasado já recebeu essa informação por e-mail e as inscrições elas terminaram no dia 11 de fevereiro para os novos alunos as inscrições vão até o dia 27 de fevereiro então clicando aqui pessoal você já vai ter as orientações de como se inscrever aqui a plataforma é outra é direta é diretamente com o Instituto Confúcio na Unicamp e a plataforma azul e a forma de inscrição também não é no nosso formulário mas você tem acesso clicando na notícia tá como você faz para se inscrever o curso de mandarim ele custa mais ou menos 60 reais anuais ele acontece duas vezes por semana das 12 às 12h50 e também vai ser virtual né através da plataforma azul como eu disse diferente da nossa o início das aulas está previsto para o dia 1º de março e as aulas são dadas apenas em inglês pode passar por favor Carol e aqui pessoal tem mais umas recomendações olha então como objetivo de facilitar né organizar aí o trabalho de vocês para esse ano nós vamos seguir os horários das aulas que constam no site do Cotil tá então ano passado vocês tinham uns horários específicos para lives e outros horários para atividades enfim hoje nós vamos seguir tudo tá então eu vou seguir o horário do site do Cotil então vamos supor que vocês tenham duas aulas comigo agora na primeira aula eu posso dar uma aula em um dispositivo explicar uma matéria e na segunda eu posso disponibilizar um material de estudo eu posso disponibilizar uma videoaula ou uma aula gravada por mim ou então alguns exercícios e fico também tirando a dúvida de vocês então a gente sabe que a aula presencial é extremamente diferente da aula online a gente sabe que é muito cansativo você ficar ali na tela o dia todo né a partir das sete e meia da manhã então nós vamos mesclar e aí cada professor vai combinar uma estratégia de ensino com vocês então eu fico essa semana eu vou ficar as duas aulas ao vivo a outra semana embora eu não esteja aparecendo eu tô lá também atrás da tela porque a proposta é que vocês construam um projeto uma atividade façam exercícios né ou eu mestro dou a aula e depois eu dou exercício pra vocês fazerem outra questão também pessoal nós pedimos que os professores possuem as atividades no horário das aulas com vocês certo e aí eu vou postar atividades de inglês nesse horário que é o horário que vocês têm comigo ou eu faço isso agora ou eu programo pra que aconteça na segunda-feira na parte da manhã nesse horário aqui tá porque antes eu entrava no computador e podia postar as atividades pra vocês e vocês recebiam a qualquer dia da semana dificultava a organização dos alunos porque eles iam recebendo e-mails 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 então agora você sabe que a minha atividade a minha aula a minha gravação será postada dentro do horário da minha aula certo e aí como eu disse uma aula eu fico é aula expositiva explicação de matéria outra aula eu fico tirando as dúvidas de vocês tá pra que não seja tão cansativo mas nós vamos seguir o horário que nós temos no nosso site quanto a realização das atividades pessoal e prazo de entrega todos os alunos que tiveram problemas com equipamentos com conexão e entrar em contato com a gente eles foram auxiliados nesse processo então nós pedimos mais prazos pros professores os professores deram mais prazo e o aluno pode entregar a sua atividade agora pra esse ano a gente pede o seguinte olha se a atividade já foi dada 15, 20 um mês atrás a gente pede que vocês se organizem pra que no dia correto você consiga postar essa atividade tá agora claro você tá fazendo uma avaliação tá fazendo uma atividade que tem que ser entregue naquele momento sua conexão cai seu computador apresenta um defeito então a gente pede que vocês entrem em contato pode ser pode não deve ser através dos nossos e-mails e aí a gente fala com o professor e dá uma outra oportunidade de tarefa aí pra vocês tá bom no nosso site gente constam tutoriais de acesso ao Classroom acesso ao Meet tá e a gente pede que vocês continuem engajados com os estudos com bastante autonomia né e tudo que vocês precisarem aí nós estaremos à disposição agradeço que a gente tenha uma ótima semana então pessoal algumas coisas que eu tenho que colocar pra vocês ainda é respeito dos tablets né nós estamos com um número maior de alunos carentes faremos as inscrições avisaremos a todos via e-mail e site eu peço um pouquinho de paciência porque a gente tá fazendo a gente tá realizando aí as vagas remanescentes e aí é importante que todo mundo tem o mesmo direito que possam concorrer possam se inscrever aí esse programa de auxílio né pra pra frequência as aulas semotas então nós vamos estar encaminhando o período das inscrições pra vocês e estamos tentando providenciar mais tablets né e estamos estamos providenciando alguns tablets voltaram com tela quebrada três tablets voltaram com tela quebrada funcionando mas com tela quebrada já fizemos os devidos encaminhamentos estamos tentando recuperar esses tablets tá bom bom com relação aos livros didáticos 2018 recebemos os livros 2019 2020 utilizamos os livros do programa nacional do livro didático 2021 seria a troca desses livros porém com essas adequações à nova base nacional curricular comum as editoras tiveram que reformular suas obras então não teve tempo hábil para elaborar todas as obras então o que que aconteceu no final do ano passado em reunião com chefes de departamento foram analisadas a situação dos livros e o que eles me passavam muitos professores usam a própria apostila tem o material já que ele desenvolveu o livro muitas vezes é apenas um suporte de consulta do aluno esses livros eles estão em pdf então há a possibilidade de usá-los em pdf mesmo que retornando às aulas há a possibilidade de estar usando em sala de aula o pdf então nós não coletamos dos terceiros anos dos primeiros e dos segundos anos ao retornarmos nós faremos então essa distribuição tá bom enquanto isso a gente tem o material que o professor está preparando o livro em pdf então ninguém vai ser prejudicado com relação a isso tá bom então dois recadinhos aí duas informações básicas com relação aos equipamentos e com relação também a questão do material didático quem levantou a mão foi o Suzy eu os livros que a gente recebeu ano passado e que que a gente vai fazer com eles ó você vai guardar porque nós vamos fazer quando a gente retornar vamos acreditar que tudo dará certo fevereiro e março nós estamos remotos abril volta a fórmula híbrida aí vocês vão entregar esses livros pra gente repassar para os próximos alunos tá bom entendi obrigada então assim mantenha o livro conservado aproveita pra se há necessidade de tirar algumas dúvidas retomar alguns estudos aproveita aí que o livro tá com você com relação aos armários né a professora Regiane orientou ano passado sobre retirada quem não retirou nós estamos na escola das 8 às 17 horas nós temos lá uma relação do dos armários podemos identificá-los podemos ajudá-los alguém esqueceu o cadeado se esqueceu na escola possivelmente deve estar lá se deixou no armário deve estar lá né então só não queremos que vocês passem o zap lá pra tomar gente vamos nos encontrar lá na escola tem que pegar tem que buscar as coisas no armário quem também precisa vamos todo mundo lá pelo amor de Deus gente vocês não vão fazer isso conosco né então não pode isso não pode por segurança de todos nós e de vocês tá bom o que mais vamos ver aqui no chat se tem alguma coisa vocês vão disponibilizar novo cronograma de horários não Laura o horário ele já está no site né eu entendo que seja isso que você esteja perguntando tá lá no site entra lá www.cotil.nicamp.br no acadêmico horário aí você vai lá tem por curso né e aí tem clica no curso aí vem do primeiro ano segundo terceiros anos horário está lá nós vamos trabalhar com esse horário né já nos adequando nos organizando pra retornarmos que é esse horário que nós vamos usar que a professora Jean falou o professor vai estar mais presente com vocês nós precisamos estar mais em contatos tá e em função disso né não precisa a gente ficar lá uma duas três aulas limite né mas o professor vai ter esse contato com vocês Rafael Parra Suz no slide que você passou estava escrito que os primeiros anos seriam aulas até as 8h40 mas o cronograma que nós recebemos está com a aula até as 17h35 será que você não fez confusão que começa a última aula começa às 17h35 daí vai até as 18h40 às 18h20 né podemos olhar lá no horário vamos retomar lá o horário lá está certinho Suzy os primeiros anos não tem a última aula da tarde só o curso técnico de enfermagem que tem essa última aula em 2021 é por isso é por isso tem esse horário de aula mas eles não têm é porque na divulgação pega todo o horário então o horário de enfermagem é isso que eu falei começa às 17h35 para 18h40 mas é um curso só tá quem pegou a camiseta no ano passado e não pegou poderá pegar pode pegar assim você vai buscar suas coisas no armário você passa lá a gente pega a camiseta você tem que levar a camiseta para você pronto já deu certo né Rafael então é esse horário porque vai o curso de enfermagem tem essa última aula entrou em que curso não entendi Marcelo eu estava perguntando para o Rafael desculpa 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 Suzy deixa eu só esclarecer a pergunta que me fizeram aqui no chat não sei se ficou bem clara a minha resposta foi deixa eu só ver aqui foi o Gabriel Bertanha que me perguntou sobre estágio ele disse que ele iniciou o estágio em janeiro e terminaria o estágio em maio tá ele pode usar esse estágio para contar as horas né da carga horária de estágio obrigatória mas ele não pode usar isso como a conclusão por que Gabriel você ainda vai ter conteúdo você ainda vai aprender novos conteúdos das disciplinas desse ano então você não pode terminar o estágio antes de concluir o curso então o que você vai fazer nesse caso você pode sim fazer o estágio aí essas horas vão ser contabilizadas mas ou no final do ano ou no ano seguinte você vai ter que complementar e fazer um novo estágio ou pode ser na mesma empresa também não tem problema nenhum mas você não pode usar esse estágio que vai terminar em maio para concluir o curso tá tudo bem imagina Guilherme se você tiver no último ano tudo bem sem problemas ele acabar em dezembro não tem problema nenhum se o estágio acabar próximo ao fim do curso tem alguns estágios que acabam em novembro não tem problema porque vocês já viram todo o conteúdo final do ano é uma uma parte do ano que vocês vão estar com carga de provas de avaliações não é mais um conteúdo o que não pode é vocês ainda não terem um conteúdo da disciplina e concluir o estágio tá então se você Guilherme for do último ano e seu estágio acabar 31 de dezembro sem problema nenhum esse estágio é sim válido para o término do curso agora se você não for último ano for segundo ano aí não pode tem que realizar outro estágio tá e lembrando reforçando o que a Gabriela já falou para contar estágio gente vocês tem que estar regularizado na secretaria escolar tá pessoal aí que está fazendo estágio Gabriel Guilherme vocês já regularizaram tudo na secretaria entraram com a documentação né jóia algo mais jóia pessoal pessoal então acho que nós podemos concluir nós estamos à disposição a Carolina pedagoga ela veio está somando sempre aí com a gente ajudando muito a Gabriela ela tem auxiliado tanto a parte acadêmica como essa parte dos alunos atendendo orientando feito aí fazendo um excelente trabalho a professora Regiane sempre junto né com a gente organizando tirando ajudando tirando as dúvidas ajudando né eu como diretora de ensino espero colaborar bastante com vocês a gente tem alguns e-mails que o pessoal está com dificuldade de entrar no classroom já estamos resolvendo tá bom então assim estamos à disposição vamos nos organizar melhor existe um horário de trabalho até mesmo para que a gente não estresse em vocês e vocês não estresse aos outros uns aos outros então poderiam falar ai joia cara então esse momento nós estamos fazendo uma avaliação diagnóstica avaliação diagnóstica gente ela não não é não vale nota o que que é é um diagnóstico é saber qual é a matéria é prima como está a minha matéria prima como eu vou começar a minha aula em que ponto eu posso iniciar o meu conteúdo qual identificar quais as dificuldades que aquela turma tem então avaliação diagnóstica ela foi elaborada para os primeiros anos vamos partir para os segundos terceiros e quarto anos que na prática pedagógica avaliação avaliação diagnóstica ela é algo que deve já estar incorporado ao professor por quê então por exemplo o ano passado eu dei primeiro ano de enfermagem e primeiras edificações esse ano eles vão ter aula com a Maju com a Camila então elas precisam saber de que ponto até que ponto esses alunos chegaram quais as dificuldades por mais que a gente converse por mais que a gente troque informações ideias mas o aluno ele aprende de maneira diferente então eu ensinei 40 alunos será que todo mundo reteve conteúdo será que todo mundo está preparado né da mesma maneira então avaliação diagnóstica é um é um ponto inicial para o professor conhecer o seu aluno e criar condições nesse processo ensino aprendizado né ninguém vai tirar zero ninguém vai ter 10 ninguém vai ser considerado melhor ou pior a avaliação diagnóstico é algo muito inteligente dentro da questão pedagógica para se iniciar um trabalho de ensino aprendizado então temos temos professores que eles vão trabalhar avaliando conteúdo temos professores que vai avaliar conteúdo junto com o técnico eles vão fazer análise nós temos departamento que elaborou um outro modelo de avaliação que sem vocês perceberem vocês estarão sendo avaliados então assim a avaliação diagnóstica é uma dinâmica para se conhecer o aluno para se conhecer a turma e a partir daí direcionar o seu trabalho tá bom Karen qual é outra dúvida deu para entender não fiquem com medo dessa avaliação viu gente fala avaliação a gente treme né tudo bem pessoal acho que podemos encerrar né queria agradecer a participação de todos de todas participação da Carolina participação da Gabi da professora Regiana e foi muito bom estar aqui com vocês tá quem puder abrir um pouco a câmera aí para a gente dar uma olhada vou até ampliar aqui o meu número de vistas a gente mata um pouquinho de saudade aí olha lá Isa lá tchau pessoal tchau 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 tem pessoal que é químido dá uma piscadinha só na abertura tchau pessoal tchau